Olá, meu nome é Daniel do Vale, eu sou publicitário, formado pela UFMG, tenho uma posse também em marketing digital e também sou formado em coach pela SBC. O curso de coach pra mim foi realmente um marco da minha carreira, posso perceber nitidamente um Daniel de antes e um Daniel de depois. Isso porque eu acredito que a formação de coach me permitiu me enxergar melhor, me conhecer melhor como profissional e como pessoa. E nesse caminho eu consegui perceber quais que eram as minhas forças, quais que eram as minhas qualidades naquela equipe que eu estava inserido e também enxergar coisas que eu precisava de mudar, que eu precisava de evoluir, reconhecer nas outras pessoas também essas duas coisas. E ficou muito mais claro, muito mais tranquilo esse trajeto, esse caminho em busca de uma nova promoção, em busca de um lugar onde eu almejava. Então, realmente foi um marco onde as minhas potencialidades e as minhas carências puderam ser desenvolvidas de uma forma bem mais consciente como profissional. E além disso, como coach também eu pude ajudar amigos, familiares e até outras pessoas no processo de coach, clicando no processo de coach e sem dúvida essas pessoas conseguiram também implementar todas essas mudanças na vida delas. E é muito satisfatório poder entender e poder ajudar outras pessoas. E com certeza, sendo coach você também aprende muito com a história das outras pessoas e aprende também nesse diálogo, nesse processo, nesse par que se constrói no caminho da busca de algum objetivo. Ok? Um pouco da minha história para vocês. Obrigado.